A cidade de Jundiaí sofreu bastante com as fortes chuvas que ocorreram durante o primeiro mês do ano de 2011, sendo mais específico no dia 14. Com as chuvas que se acumularam durante vários dias, a represa do rio Jundiaí Mirim se encheu e foi necessário que suas comportas fossem abertas durante a madrugada. Após isso, o rio Jundiaí Mirim não pôde sustentar o grande volume de água e transbordou na região da Baixada da Avenida Doutor Manuel Ildefonso Archer de Castilho, Parque da Represa. Quem acordou naquela manhã, não pôde sair para trabalhar, pois as águas do rio Jundiaí e Mirim cobriam as ruas e os estacionamentos. Só depois do meio-dia, elas começaram a baixar. No vídeo pode-se ver o nível das águas na Avenida Doutor Manuel Ildefonso Archer de Castilho com a Rua Adoniro Moreira. Você mora ou morava na região durante o ano de 2011? Lembra como foi essa enchente? Deixe seu depoimento nos comentários. Para manter-se informado sobre sua cidade e região, assine nosso canal. Se você achou que esta notícia foi importante para você, dê um like e compartilhe com seus amigos. Contamos com você para fortalecer nosso canal. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho